Teu corpo é longe do que houver Secreta fórmula De canícula E desprezentes soares Os olhos salam Olhos de mascarada Muito além dos textos gerais Eu gosto do corpo E o nome que ele faz Eu gosto do corpo E o que ele faz Teu corpo é longe do que houver A chão ilícita A canção Dos bichos sinais É ser de caritão Vantagem explícita Eu gosto do corpo E o que ele faz Eu gosto do corpo Eu gosto do corpo E o que ele faz Eu gosto do corpo Eu gosto do corpo É casa preta Eu gosto da casa preta Eu gosto da casa preta Teu corpo é caixa preta, é caixa preta Teu corpo é som de rascavel, cruel e luminário Minha serva de destruição É pé de Leon, braços de amor Meu garrafo, meu garrafo Propósito, o que o que ele faz Que eu gosto, o que o que ele faz O corpo é caixa preta 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 O povo é caçamenta, é caçamenta É da maior coisa, o Deus é meu lugar É da maior coisa, o Deus é meu lugar O povo é caçamenta, o povo é caçamenta É o baixo, o corpo e batidule a fle rooms É o baixo, o corpo e batidule fe rooms O大家都 iscula Obrigada.